É meu parceiro, tô te falando poderoso, não vai como ganhar esse recado aí porque nós é o trem louco E aí rapaziada, já falei pra vocês que tá isso aqui porque eu tô usando o Chroma Key né Tá vendo esse cara aqui atrásinho aqui ó, isso mesmo, Marshmallow, esse cara aqui é o mais brabo, é o terror tá ligado O trem louco, ele é o brabo do brabo tropa, é o Marshmallow, cara é o DJ muito famoso aí que tem skin no Fortnite E eu trouxe agora a skin dele aqui pro Free Fire, tu quer que chega essa skin, deixa muito like, se inscreve no canal e comenta aí A próxima textura, a próxima skin que você quer que eu traga no Free Fire, beleza? Tamo junto é nóis meu parceiro, e ó, se inscreve, bora, arruma dois bilhões, compartilha esse vídeo, tamo junto meu parceiro, um beijo Valeu E rapaziada, tô aqui com a tropa do Roda aí, ó, nós é agora o Marshmallow, botei aqui as texturinhas aqui, textura do Marshmallow Comenta aí mais textura pra mim tá usando aí pra vocês aí, comenta as texturas do Homem-Aranha, do Superman, do Batman Comenta aí que eu vou trazer vídeo aí pra vocês Deixa o likezão pra mim continuar fazendo isso, porque se tiver muito like eu vou fazer vários, rapaziada E comenta quais que você queria que viesse pro Free Fire, beleza? Tamo junto é nóis Tô aqui com as lendas aqui, ó, Dudu Poderoso Souza, fala aí tropa É nóis meu time, deixa o likezão na live do vídeo aí, hein doidão Então que vamo então, ó, começando aqui pra amassar Vamos deixar os caras fazer 3x0, rapaziada E depois nóis vai como? Virar, né, como de costume Você já conhece, já é a lenda e é isso Aqui vamo Coisa boa, coisa boa Só não pode se mexer na base, senão tá ruim, mano Não mexe não, eita misericórdia Tem que configurar minha essência aqui Eu nem tô no meu emulador, mano, eu tô lascado Tá jogando qual, ô Cafa? Eu botei o teu emulador, porque pra botar textura eu tive que botar um emulador mais... Tá muito rápido Calma aí, calma aí Tem um demônio aqui, no caso, querendo fazer eu me mexer aqui, mano Ó, eu vou morrer primeiro, mano, meu Deus Já foi de beijo ali Bora apostar no final quem vai morrer mais Eu já tô lascado, já se fui aqui já Já me pegaram aqui já, ó Fui o primeiro a morrer aqui, rapaziada Deram só no meu crânio Onde ele tá a russa? Eu fui o último, mano O cara tá de hack, ó Capa em todo mundo, meu Deus do céu É o Simba, ó lá, 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 lá É o Simba, sobe na pedra aí, Simba Vê se no caso eu sou Simba, meu Simba, quando a tropa resolveu te pegar... Ah, aí vai ficar lascado esse Simba aí, hein Papo reto A tropa não perdoa não, hein Pega a visão, hein, Simba Ah, que a Simba fez três? Que, ô, maluco Tá insano, ó Deixa ele dar uma risadinha pra ele ver Mano, eu tô nascendo na ponta toda hora, mano Não quero morrer não, mano Caralho, tá muito rápido ainda Você é o último, você é o último É o último, tá, tem um azar pra mim Eu fui o último uma vez já, mano Eu tô de frente pro problema, eu tô lascado, fi Ih, ainda bem que eu tô safe aqui, ó Tô safeizada, fi Seus cabos vão fazer missão, nós, ó Ih, vão mandar emoti pra nós aqui Vão mandar emoti, ó Ai, ai, ai Subiu que é nóis, já era, carfinho Casa caiu Ih, tão farpando, ó Só nos emoti aqui, ó Bora botar pra furia com eles Ah, não Com a vex desse demônio aqui, ó Capudinho ainda, ela mandando a flor Ah, não, farpou a tropa Olha isso Eu fui o último, a um a zero, eu, porra Será que ele vai mandar emoti de novo? Eita, agora eu tô no meio, tô bem, tô bem Tô suave, tô suave É, porra Reduca As cabeças de ferro de vocês, tá mais suja A minha tá mais limpinha Tá um reduzo e poderoso ali, ó A minha tá bonitinha também, né A minha cabecinha de ferro Não, eu vou vir pela esquerda A minha esquerda Não, não, a minha lata de tinta branca Tá ligado Acho que chegou o terceiro round só Rapaz, misericórdia Uma hora depois Então vem, só quero que... Tá, pode ganhar agora Que não vai deixar tu ganhar agora, rapaz Ganha agora aí Que depois vai ver Tem uma sequência Os caras não querem perdoar ninguém Eles querem kill Olha os caras Olha o moleque Olha esse, matou todo mundo, Scott Ah, o cara matou todos Pô, pô, pô Comprar, Mau Mas bora ficar escondido Espera eles vim de boca Quando eles virem, nós mete bala Comprar duas vectas Comprar também Comprar duas vectas também Todo mundo com duas vectas Só que peguei 12 mesmo Bom, todo mundo fica nessa casa aqui, ó Qual, qual, qual Essa aqui, essa aqui da frente Mas dá cara, não dá cara, não Só relaxa, só relaxa Desculpa Deixa eles vim Quando eles virem, mete bala Eles não vão entender nada Vão entender nada Vira pra cá, vira pra cá, poder Eita Veio agora, hein Ó, só tem Naruto aqui Com duas vectas, eu vim Rapaz, cara Tá lascado Tá aqui, tá aqui Tá aqui Vai, vai Come ele, come ele Pega, pega Já foi um, já foi um, tropa Pega o outro, pega o outro Já foi dois, tropa Já foi dois Vai, vai, vai Falta só mais um, vai Come ele, come ele Boa Aê Fapa, 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 fapa Uh Pedeirão, pedeirão Passei, passei, passei Vem demônio, satanás Eita, pô Eu vou pegar a Balbal, viu Caminou de Balbal Caralho Tá logo a casa do Flamengo Muito barulhenta Bora, vem agora Pra você ver Vem agora Pra você ver, rapaz É um firepunch esse. E agora, veste o furo, pô. Fica poderoso aqui, ó. Não sei nem pra onde que eu vou, rapaz. Eu quero morrer, não. Estão com medo, estão com medo. Ih, os caras... Junta, fica todo mundo junto. Direita, direita, direita tem, direita tem. Ah, não comprei gelo, não, mano. Aí é pico, mano. São dois lá, são dois lá. Peguei visão de dois aqui, já também. Boa, boa. Só relaxa, só relaxa que nós vamos ganhar eles, tropa. Relaxa. Deitei um aqui em cima. Estou vendo um ali, ó. Deito um das escadas aí, ó. Aí não. Rapaz, minha senha está muito ruim. Olha ele lá, rapaz. Marcado lá, ó. Comi ele, comi ele, cara. Está aqui, está aqui. Está com um de vida, vai, vai. Está com um de vida, está com um de vida. Vai, vai, vai. Está com um de vida, está com um de vida, está com um de vida. Vai, vai, vai. Estou muito largado, viado. Está miado, miadão, comi ele. Caraca, eu vou ter que mudar aqui o meu... Nossa senhora. Esses moleques não vão entender nada. Não vai passar a carroça por cima, filho. Com certeza, o menininho deve estar chorando lá. Ai, esses caras só ficam assim, meu Deus do céu. Ai, você vai deixar ele ganhar, não sei o quê. Vai, criança do demônio, sataná. Vem, pode vir. É, meu parceiro. Estou te falando, poderoso. Não vai como ganhar esses caras aí, porque nós é o trem louco. Aumentando a mão. Molezinha, molezinha. Marulhão de novo, ó. Esquece, que poderoso me deu sorte. Vai, poderoso. Ih, sai fora, mano. Ah, botei muito rápido. Os caras subiam tudo casinho aqui, mano. Vamos aí, vai. Dá o jeito aí, tropa. Ganha esse bagulho aí, que eu estou meio doido aqui, tropa. Vou tirar. Vou tirar. Olha o cara aqui. Não. Eu nerd. Mentiroso. Olha onde ele estava. O cima me matou, tropa. Não deixa, não. Cadê ele? Eita, me matei na granada. Brinca. O cara está em cima, parte de cima. Peguei gelo aqui. Vou subir. Deixa ele. Vou ter que descer. Vou ter que descer, tropa. Relaxa. Chega aqui pro gel. Vem pro gel. Vem pro gel todo mundo. Aquele aqui, mano. Tá de baobal. Desceu ele? Não, tá em cima. Sabe que no vale de baobal quer ficar os olhos braobal, né? Sabe que no vale de baobal quer ficar os olhos braobal, né? Ele vem pra ele ver que ele vai acontecer com ele. Ele tá no quarto da esquerda, mano. Olha lá, o cachorrão. Se descer, morre. Se descer, morre, parceiro. Sobe não, Dudu. Sobe não, Dudu. Relaxa, você recebe o controle. Vai ter que descer. Não, descer não. Dudu, Dudu. Ó, ó. Tá vendo? Plagado, tô muito plagado, mano. Toma. Eita, só tiro na cara. Cura lá o Dudu, lá. Cura lá o Dudu. Pulou, pulou. Pulou, pulou. Pulou, pulou. Tô nele, tô nele. Tá, foi mais um. Foi mais um. Vai. Pulou atrás. Pulou atrás daqui. Eita, eita, eita. Uhu. Boa. Fapa, 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 fapa. Fapa. Fapa, fapa, fapa. Fapa, fapa, fapa. Fapa, 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 irreverência aqui. Moleque, a sense tá muito estragada, mano. Dudu, qual tá a sense X? A minha sense X tá, deixa eu ver aqui, 0,14. Tá, tá. Já ouviu, já? Você já ficou sabendo a minha arma? Cara limpa. Que vai ver agora? Cara limpa, né? Não é carapina, não. Caralho, que merda! Posso nem ajudar vocês aí, meu parceiro. Tem mais, tem mais. Eita, toma a cara limpa na cara, maluco. Ah, mano, eu tô logado, não é possível. Agora tá meca. Tá meca de nada. Vai. Tô chegando aí, tô chegando aí. Tão tiros, tão tiros, tão tiros aqui. Ai, não! Não, não, não! Tem duas vezes essa árvore do Cranco. Tá aqui, ó, tá aqui. Tô chegando, tô chegando. É uma demoníaca, cara, não dá! Uh, uh! Êêêêê! Vá, pá! Vrau! É vrau, tropa! Ó! Me levanta aqui, eu tô de quarta! Não dá pra levantar, não tem rude aqui. Droga! Acabou o jogo ele de quarta ali, rapaz, aí sai meio estranho, soz. Vá pro tropinha! Transcrição e Legendas por Query